Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. A polícia fecha o cerco contra empresas que falsificam documentos para facilitar acesso a vistos para brasileiros que querem deixar o Brasil. Uma nova espécie de dinossauro foi descoberta em Ibirá, no interior de São Paulo. Um titanossauro com tamanho de um pônei. Imagens inéditas revelam tesouros no fundo do mar na Colômbia. A polícia está fechando o cerco em todo o Brasil contra empresas que falsificam documentos para facilitar acesso a vistos para brasileiros que querem deixar o Brasil. Algumas delas chegam a cobrar até 30 mil reais pelo serviço. A busca por um futuro melhor tem levado muitos brasileiros a buscarem oportunidades em outros países. Um estudo do Ministério das Relações Exteriores aponta um registro de 4,2 milhões de pessoas morando fora do Brasil. Um aumento de 20% em relação a 2018. A pandemia contribuiu para esse crescimento. Muitos procuram uma vida melhor por conta da crise financeira. Após a pandemia, realmente a procura aumentou bastante devido à situação do país, à crise econômica, muita gente procurando sair para tentar uma nova vida. Uma operação das polícias do Distrito Federal em São Paulo desarticulou um esquema que falsificava documentos para a emissão de vistos em embaixadas de Brasília. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em uma agência de turismo na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. No imóvel que funcionava em uma casa, os policiais apreenderam passaportes, computadores e arquivos gravados em pendrives. Segundo as investigações, essa empresa de turismo cobrava até 30 mil reais para facilitar a concessão dos vistos. Os suspeitos conseguiam falsificar documentos como comprovações de renda, escrituras de imóveis e até boletos bancários. Eles agiam desde 2018 em vários estados do Brasil. Estima-se que esse grupo é composto de, no mínimo, quatro integrantes que agem desde 2018, fornecendo documentos falsos para pessoas residentes em vários estados do Brasil. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na cidade de Guarulhos, São Paulo, sendo que um deles em uma agência de turismo e outro em uma residência. As pessoas que apresentaram os documentos falsos respondem por uso de documento falso, cuja pena é de um a seis anos. E os integrantes desse grupo criminoso respondem, além da falsificação de documento, cuja pena é de um a seis anos, pelo crime de associação criminosa, cuja pena prevista é de um a três anos de recusão. Segundo os especialistas, quem procura esse tipo de serviço também pode sofrer graves penalidades nos países que tentarem ingressar. Não faça nenhuma aventura. Não tente ilegalmente forjar documentos, porque até o sistema americano tem como verificar isso. Isso pode causar... O tema da adoção ganhou destaque na mídia nos últimos dias, depois que uma apresentadora anunciou que o menino que ela criava decidiu voltar a viver com a mãe biológica. O caso serviu como alerta, segundo um especialista. Isso porque o número de adoções irregulares no país ainda é grande. Foi com esta publicação no Instagram que a apresentadora Carol Nakamura anunciou que o garoto de 11 anos, que era criado por ela a três, voltaria para a casa da família. Na rede social, ela afirmou que não tinha a guarda para fins de adoção, mas sim uma autorização dada pela mãe da criança. A advogada explica que é o Estatuto da Criança e do Adolescente que dita o momento em que a criança será ou não retirada do lar da família. E ainda que não fique sob a guarda dos pais, a prioridade, segundo o ECA, é que o menor permaneça no seio familiar sob a tutela de avós, tios ou primos, por exemplo, e não sob cuidados de terceiros. Nesse caso, a pessoa ou família interessada precisa entrar com um processo de adoção. Então, a gente tem o CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção, e lá você precisa estar inserido, tudo isso supervisionado pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, você precisa estar inserido nesse cadastro. Você obrigatoriamente tem que passar por uma avaliação. E nessa avaliação, que é feita por psicólogos, tem o estudo psicossocial posteriormente, esses profissionais do juízo, eles vão conseguir avaliar qual que é o seu perfil e para que tipo de criança o seu perfil se enquadra. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que o número de crianças e adolescentes disponíveis para adoção no país chega a quase 4 mil, enquanto o número de pretendentes passa de 33 mil. Mas a maioria deles espera por crianças de até 6 anos de idade. Só que grande parte das crianças disponíveis tem mais de 8 anos e outra grande parcela é de adolescentes com mais de 16. E toda demora para a finalização do processo de adoção, segundo a especialista, muitas vezes é o que leva os pretendentes ao procedimento popularmente conhecido como adoção à brasileira. Infelizmente, ela é muito comum em locais onde a pobreza é um pouquinho mais extrema, ela ocorre com mais frequência. Normalmente, aquela mãe tem aquela criança, eles conseguem burlar o registro, então passa como se tivesse nascido daquela pessoa. Então você não consegue depois, você não tem a forma de fiscalizar, porque rola muita corrupção, rola dinheiro para adotar dessa forma e ocorre demais. A advogada explica que a maior parte dos casos de adoção ilegal ocorre nas regiões norte e nordeste do país, mas no restante do Brasil também há ocorrências. Aqui em São Paulo, durante os quase 4 anos de espera na fila da adoção, o casal Cláudia e Rodrigo comemoram a vitória. São pais não só de uma, mas de duas crianças. Mas, por enquanto, a guarda é provisória. Nós participamos de alguns grupos de apoio a adotantes do nosso município. Acho que talvez seja a primeira dica para dar para quem está pensando em adotar. Participem de grupos de adoção, conversem, se informem, discutam o tema com quem tem conhecimento de causa e quem está apoiando casais adotantes. Quando você está dentro de um grupo de apoio, quando você tem esse conhecimento, ele fica mais fácil você entender, aceitar, acalmar o seu coração para poder conduzir o processo de forma mais tranquila. E depois de tudo que enfrentaram até aqui, o casal reconhece a necessidade de cada passo dado ao longo dessa jornada. A adoção não é só uma prova de amor, é um ato de coragem, porque não vai ser como você imaginou, não vai ser fácil, vai doer, vai desesperar em algum momento. Você vê que tudo valeu a pena. O problema é que nem todo mundo chega a essa conclusão, e é por isso que todas as etapas da adoção são tão importantes. Dados preliminares de 2022 mostram que, até agora, o percentual de devoluções está em quase 4%. Se já finalizou essa adoção e tudo mais, está naquele processo de finalizar, pode haver a ocorrência de indenização para essa criança. Para que a indenização? Para enriquecer a criança? Não. Mas para tentar diminuir os danos psicológicos que essa criança vai levar para o resto da vida dela. Ai, que delícia, meu amor. Obrigada. Apesar de compreender e concordar com todo o processo necessário, a influenciadora digital Caroline Haddad pontua. Acho que a parte de critérios, eles estão corretos, sim. A parte burocrática, que eu acho que é um pouco exagerada. Moradora de Campinas, Carol conta que na cidade do interior paulista, o processo de adoção pode chegar a nove anos de espera. Ela aguardou quatro, até que decidiu buscar o filho no Malawi. A gente conheceu o Tendai por foco, a gente viajou para lá para conhecê-lo. Aí a gente adorou ele, a gente viu que era um perfil de criança que tinha muito a ver conosco. A gente ficou com ele lá um tempo, para a gente se conhecer melhor. Depois disso, a gente entrou com o pedido de adoção dele. E aí veio a pandemia, que atrapalhou um pouquinho o meu processo. Por isso que o meu processo demorou um ano e meio. Senão, teria demorado uns seis meses. Tendai, de sete anos, chegou ao Brasil há apenas três meses. E já mudou tudo na casa da nova mãe. Tudo muda, porque eles viram prioridade, né? E é uma coisa natural, não é uma coisa assim que a gente faz conscientemente. É natural. Do Malawi ou do Brasil, o que importa é que se tudo é feito conforme a lei, as crianças ganham muito e os pais ainda mais. A recompensa é diária. Os estoques de sangue continuam críticos no Hemocentro de Mato Grosso do Sul e, geralmente, nos meses de junho, julho e agosto, as doações chegam a cair até 80%. Por isso, o junho vermelho é uma aposta para atrair a população. Ainda mais agora, com a diminuição do peso mínimo para quem quer ajudar a salvar vidas. O junho vermelho começou com os estoques em baixa no Hemocentro de Campo Grande. O negativo, que a gente está com pouco mais de 10%. Também o O positivo, o A positivo e o B negativo. Todos são bem-vindos, a gente tem que fazer plaquetas todos os dias, mas essas são as nossas emergências. Na manhã desta quinta-feira, poucas pessoas compareceram para doar sangue. No mês de conscientização da importância da doação, a rede Hemocentro preparou uma série de atividades. A gente vai ter o Arraiar no dia 14 de junho. A gente também vai lançar o selo Conexão Hemocentro, que é para as empresas que nos apoiam. Sem elas também a gente não conseguiria. Empresas, instituições públicas, privadas, sem finalidades lucrativas. Então ele vai ter ali as categorias de campanhas, apoio institucional e multiplicador. Outra novidade é o peso mínimo para doação, que antes era de 55 quilos, agora é de 51 quilos. A legislação federal coloca um peso mínimo de 50 quilos, mas dá às hemorredes estaduais, por causa das técnicas, dos equipamentos, do sistema utilizado, o direito de equilibrar isso de acordo com essas questões. E a gente fez adequações dos sistemas e agora consegue atender 51 para cima. Em ano de Copa do Mundo, o slogan da campanha é bate um bolão quem doa de coração. O Luiz e a Vera já fizeram a sua parte. Para ajudar as pessoas que necessitam. Estou feliz na vida, porque estou podendo fazer algo para alguém. A União Europeia decidiu impor um carregador único para smartphones, tablets e dispositivos portáteis a partir de 2024. O projeto enfrentou uma forte oposição, principalmente da Apple, que costuma usar um modelo diferente em seus aparelhos, além de vendê-los separadamente. A norma será uma entrada USB-C para todos estes dispositivos com o objetivo de limitar os resíduos tóxicos de milhares e milhares de cabos de vários formatos. E também defender o direito dos consumidores obrigados a acumular vários carregadores. O projeto enfrentou forte oposição da gigante de tecnologia Apple, que defende sua conexão e tecnologia de carregamento Lightning. Comissário europeu da indústria, Thierry Breton, saudou o acordo e mencionou no Twitter que o interesse geral da União Europeia prevaleceu. Segundo ele, o acordo significa mais economia para os consumidores do bloco e menos resíduos para o planeta. De acordo com a União Europeia, os europeus gastam cerca de 2 bilhões e 400 milhões de euros ou mais de 12 bilhões de reais por ano em cabos e adaptadores para carregar seus dispositivos móveis. Em 2009, a Comissão Europeia promoveu um acordo de adoção voluntária com a indústria para reduzir o enorme custo dos cabos, mas não conseguiu convencer a Apple. A empresa alega que a adoção de um único carregador é um freio à inovação. O preço cada vez mais alto dos combustíveis, aliado aos custos de manutenção dos veículos, estão fazendo os motoristas de aplicativo repensarem se a profissão vale mesmo a pena. Jean trabalha como motorista de transporte por aplicativo há mais de dois anos. Ele usa o próprio carro. Antigamente, o trabalho rendia algum dinheiro e completava a renda da família dele. Hoje, para pagar as despesas do dia, como combustível e a manutenção do carro, precisa ficar mais horas dirigindo. Antigamente, se a gente trabalhava 8 horas, agora tem que trabalhar 12, 14 horas. Não aumentou só o combustível, aumentou a troca de óleo, pneu, tudo isso aí, documentação do carro também, IPVA, licenciamento, tudo isso aumentou. Para esse especialista em finanças, a pandemia foi uma das vilãs desse mercado. Trouxe a alta da inflação, que impactou muito neste setor. A outra foi a falta de planejamento financeiro. É aquela coisa de não saber dizer não para a família, não compartilhar esse momento de uma forma mais clara. Ainda é muito tabu dentro das famílias a gente falar de dinheiro. Então, e agora, o principal é não saber quanto ganha e quanto gasta. E não foi só no bolso o prejuízo. O levantamento da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo aponta que motorista de transporte por aplicativo já é a quinta ocupação com o maior número de acidentes na capital paulista. E a sexta, com o maior número de vítimas fatais. A pesquisa realizada por uma associação de motoristas por aplicativo apontou que entre as maiores causas de acidente estão as jornadas excessivas de trabalho. Muitos profissionais precisam emendar dias e noites para poderem pagar as despesas com gasolina e até manutenção do veículo. A empresa, ele é uma empresa, uma empresa individual. Mas os custos dele também se correlacionam com os custos familiares. Então, quando você vê, realmente, a conta muitas vezes não bate. Fatores que também trazem problemas sérios de saúde para esses profissionais. E aí o que acontece? Ele não consegue, às vezes, render o tanto que ele gostaria, né? E aí ele começa a trabalhar horas ininterruptas, que vai acarretar um problema emocional, vai acarretar vários problemas na família também e pode até chegar a um quadro depressivo. Que é isso que é pior, né? Porque vai ficar acamado ou vai ficar isolado e não vai conseguir trabalhar. O Jean já está pensando se vale a pena continuar na profissão. Muitos motoristas desistiram porque não está compensando, principalmente quem trabalha com carro alugar. A gente não compensa. Você chegar, você se deslocar 4, 5 km para chegar até o passageiro e depois ele fazer uma corrida que vai rodar 3 km. Para a gente, que é motorista, sobra R$ 6,10. Os brasileiros agora podem fazer reconhecimento de firma de forma totalmente digital em qualquer cartório do país. Uma plataforma online que oferece o serviço já começou a funcionar. O projeto teve início em 2020 por conta da necessidade do isolamento social e da digitalização dos projetos causados pela pandemia de Covid-19. O reconhecimento de firma é o procedimento que atesta a autoria da assinatura em um documento. Ele é utilizado, por exemplo, na compra de imóveis e automóveis. Segundo o Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, tornar o processo tecnológico trará comodidade e agilidade para os brasileiros, evitando filas e deixando ainda mais rápido. Para reconhecer firma pela internet, o primeiro passo é adquirir um certificado digital notarizado, emitido pela plataforma e notariado, ou solicitando presencialmente em um cartório credenciado de forma simples e gratuita, com a disponibilização de informações básicas, uma foto e um documento de identificação, possuindo a validade de três anos. Com esse certificado, o tabelião fará a identificação do cidadão, o que permitirá então a assinatura de documentos. Depois, é preciso criar um fluxo de assinatura para o documento pela plataforma Enote Assina. Para isso, é preciso enviar o documento que necessita ter a firma reconhecida e indicar quais são as pessoas que precisam assiná-lo. Todos os signatários devem assinar o documento de forma eletrônica e remeter o documento ao destinatário final. O documento será reconhecido imediatamente após a realização de todas as assinaturas e ficará disponível para acesso por até 30 dias. A digitalização do reconhecimento de firma faz parte de um processo de modernização feito pelos cartórios brasileiros. Desde o início da pandemia, os processos de divórcios, testamentos, inventários e as procurações são feitos de forma totalmente online. Uma nova espécie de dinossauro foi descoberta em Ibirá, no interior de São Paulo, onde já foram localizadas outras espécies em anos anteriores. É um titanossauro com o tamanho de um pônei e possui características diferentes de outros dinossauros. Olha só! Trata-se de uma espécie herbívora conhecida pelos longos pescoços. Neste caso, o fóssil é menor e o tamanho pode ser comparado com o de um pônei. Algumas características são semelhantes à dos pássaros e servem para auxiliar no voo e também para controlar a temperatura do corpo, que seria a função principal para a nova espécie de dinossauro, que viveu no período Cretáceo há 80 milhões de anos. A descoberta faz parte de uma pesquisa que envolve diversos paleontólogos e começou há alguns anos, mas ainda não há data para a publicação científica. Por isso, o nome da nova espécie e foto do fóssil não foram divulgados. Ibirá já foi cenário de descobertas de outras espécies de dinossauros. Uma delas foi o Thanos simonatói, uma espécie carnívora cujo fóssil foi encontrado no município em 2018. Em 2020, uma tartaruga de 15 a 20 centímetros de comprimento, que conviveu com dinossauros e crocodilos famintos, também foi encontrada na cidade. O inverno ainda nem chegou ao país, mas já marca presença com o surgimento de alergias, gripes e resfriados. E é importante saber que os animais também sofrem com esse tempo mais frio. Clima frio, chuva. Pode até não parecer, mas os animais também são sensíveis e ficam vulneráveis durante o inverno. Os sintomas gripais nos animais são extremamente semelhantes aos dos humanos. Tosse, febre, coriza e espirros estão entre os principais sintomas de que algo não está certo com o seu cãozinho. Frágeis que são para garantir que os nossos patudinhos tenham uma saúde de ferro, é importante manter o cronograma vacinal em dia. Porque o vírus da gripe canina, ele é altamente contagioso. Ele consegue se espalhar muito rápido, muito fácil. A vacina, ela ajuda muito, ela previne bastante. Mas assim, não é 100%, né? Como nenhuma vacina, ela não é 100% segura. Já nos felinos, alguns sintomas são bem diferentes. Além das semelhanças com o resfriado, o vírus gripal só é transmitido entre gatos. Ou seja, se o seu patudinho sai para a rua e tem contato com outros, por exemplo. Para esta especialista em felinos, medidas e cuidados devem ser tomados como uma doença qualquer. O problema do felino é que, de acordo com a evolução da espécie, eles aprenderam a esconder sintomas. Porque em um ambiente livre, eles seriam predados. Embora eles sejam predadores também, eles seriam predados se eles demonstrassem a fraqueza deles. Então, eles aprenderam a esconder sintomas. E aí cabe ao médico veterinário, que se especializa na espécie, saber decifrar os sinais de dor, de desconforto, de estresse. E a gente procura o diagnóstico a partir disso. O importante mesmo é lembrar de deixar em ordem o cronograma vacinal dos seus pets. E diante de qualquer sintoma expressivo, procurar a ajuda de um médico veterinário. Afinal, os patudos merecem todo o nosso amor, carinho e respeito. Um homem de 78 anos pôde finalmente se formar no ensino médio, após passar seis décadas esperando pelo diploma. O caso aconteceu na Califórnia. Na época, ele não pôde participar de sua formatura, pois estava em débito com a instituição. Ted Sums estudou na San Gabriel High School, na cidade de Pasadena, cinco dias antes do final do ano letivo do último ano do ensino médio. Em 1962, foi suspenso. Por conta disso, perdeu uma prova importante e teve que realizá-la durante as férias de verão. Mas, quando recebeu as notas finais, a escola se recusou a entregar o diploma, em razão de uma dívida de um livro de apenas 4 dólares com a instituição. Para a sorte de Ted, a escola manteve o documento trancado nos arquivos. E 60 anos depois, ele pôde realizar sua formatura. Você conhece o cricket? Pois é, o esporte tem origem inglesa e é jogado com duas equipes de 11 jogadores, com tacos e bolas de cortiça e couro, num gramado de grandes dimensões. E o Brasil está se tornando uma potência emergente da modalidade, sendo o primeiro país a profissionalizar equipes femininas antes das masculinas. Olha só! É indiscutível que o Brasil é o país do futebol, mas o cricket vem conquistando espaço em postos de caudas em Minas Gerais. E contrariando todos os prognósticos, o Brasil se tornou uma potência emergente do cricket, especialmente por sua seleção, que fechou contratos em 2020, tornando-se o primeiro país a profissionalizar as mulheres antes dos homens. Eu acho que mudou a forma, por exemplo, de eu estar ganhando dinheiro fazendo uma coisa que eu gosto. E estou fazendo faculdade com o cricket, ajuda da aula. Eu acho que isso é uma oportunidade que se não fosse o cricket eu não teria. A maioria dos atletas aprendeu a jogar em um dos 63 programas para jovens da organização Cricket Brasil, presidido pelo ex-jogador profissional Matt Featherstone. Como vocês sabem, o futebol brasileiro controla tudo. Então é ótimo ver um pouco de cricket chegando à vida das pessoas e vê-las gostando de outro tipo de esporte que, se não fosse por este projeto na comunidade, provavelmente não teriam contato. Matt acredita que parte do interesse no esporte vem da similaridade com o taco jogado nas ruas brasileiras. A história conta que os escravizados inventaram este jogo com paus de vassoura e garrafas, depois de ver os britânicos que chegaram ao Brasil no século XIX para construir ferrovias jogando cricket. Graças aos projetos lançados em 2009, Poços de Caldas tem mais de 5 mil jogadores. Com o interesse crescente, surgiu também a primeira fábrica de tacos de cricket no Brasil. E numa oportunidade, ele esteve aqui na minha casa e falou, ó Luiz, você aceita um desafio, gostaria de trabalhar, tentar fazer um taco desse? Eu falei, claro, vamos fazer. Daí eu fiz, ele gostou. Inclusive, o primeiro taco que eu fiz, que eu levei para ele, ele falou, onde você arrumou isso aí? Como é que você conseguiu esse taco? Eu falei, não, eu fiz, eu falei para você que ia fazer e fiz. O orçamento anual do Cricket Brasil subiu de cerca de 5 mil dólares há uma década para 350 mil dólares. Isso permitiu à organização lançar um programa de treinadores e enviar jovens promessas para a universidade. O objetivo agora é elevar a modalidade a milhares de outras cidades brasileiras. Depois de vários anos na rua, a famosa Feirinha da Madrugada do Brás ganhou um novo espaço em uma das principais regiões de comércio da capital paulista. A feirinha agora está abrigada em uma estrutura mais moderna e confortável para clientes e comerciantes de todo o país. A Andreia fazia parte daquele grupo de comerciantes que organizava a Feirinha da Madrugada nas ruas do Brás, na Zona Leste de São Paulo. Foram 19 anos de trabalho com o Camelô. Hoje, ela tem uma loja no novo espaço da Feirinha. Aqui dentro, o que acontece? A melhoria aqui é pela segurança, você está num lugar onde tem conforto, né? Você consegue colocar uma internet para o cliente, você consegue ter maquininha, né? Então, aqui as pessoas se sentem mais seguras em comprar. A Feira da Madrugada começou em três ruas do bairro do Brás. Em 2006, ela foi para um antigo terminal de ônibus na mesma região. Sacoleiros de diversas regiões do Brasil vinham para cá em busca de mercadorias. A Jéssica é de Minas Gerais. Tem uma loja virtual de roupas e vem para São Paulo para renovar o estoque e atender as encomendas de clientes. Ela aprovou a nova estrutura da Feirinha. O nosso ônibus já mudou para cá esse mês e agora a gente está conhecendo o espaço. A gente está dando uma volta aqui para conhecer o espaço. Está ótimo. Muito perto tanto dos shoppings aqui. É muito acessível e o estacionamento é ótimo, coberto. Tudo ótimo aqui. A proposta é ampliar o atendimento diário do consumidor. Diferente do que era antigamente, na rua, o sacoleiro tem mais conforto e segurança. uma melhor estrutura. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, este local já é considerado o maior centro de compra popular das Américas. O novo prédio tem três pavimentos com 4 mil boxes, 1.500 lojas, praça de alimentação, banheiros e estacionamento com 2 mil vagas para carros de passeio e 300 para ônibus. O Braz é o grande centro de compras do Brasil, da América Latina e esse é o maior projeto dentro do Braz. Então a gente está muito feliz de poder atender os lojistas, nossos clientes. Então a gente está muito orgulhoso aqui de tudo o que está acontecendo para a cidade de São Paulo. E temos certeza que hoje, já largamos hoje com 60% de ocupação e devemos fechar o primeiro ano, no final do ano, novembro, dezembro, com 100% de ocupação. Segundo os organizadores, a nova feirinha deve gerar 20 mil empregos diretos. São 4 mil boxes, mais de 1.300 lojas em um só lugar. Comprar na feira da madrugada proporciona para você muito mais conforto, muito mais praticidade e além, é claro, de ter o melhor preço, porque você compra diretamente com os melhores fabricantes e fornecedores de todo o Brasil. Aqui o consumidor encontra de tudo, de acessórios a roupas. E segundo a Paola, o lugar é ideal para quem quer se vestir bem e gastar pouco. A minha roupa é tudo do Braz, o meu é o guarda-roupa. Blusinha, calça, tudo é do Braz. Você não vai gastar uma fortuna para se vestir bem aqui? Não, não precisa. O pouco deixa você bem vestida. Cientistas australianos anunciaram a descoberta da maior planta do mundo, que chega a 200 quilômetros quadrados de extensão, segundo o jornal britânico The Guardian. Os cientistas foram surpreendidos quando começaram a procurar diferenças genéticas na erva marinha. Ao colherem amostras distantes, descobriram que não se tratava de várias espécies, mas de uma única planta, que agora é a maior planta do mundo. A equipe de cientistas estima que a erva marinha da espécie Posidone australis tenha pelo menos 4.500 anos. Foram coletadas amostras de brotos de ervas marinhas do outro lado da Bahia e a equipe examinou 18 mil marcadores genéticos para criar uma impressão digital em cada um. E a resposta surpreendeu. Havia apenas uma, que se expandiu mais de 180 quilômetros em Shark Bay, tornando-se a maior planta conhecida na Terra. Ela também se destaca por sua resiliência, pois experimentou uma ampla gama de temperatura e salinidade, além de condições extremas de luz alta, circunstâncias que juntas seriam muito estressantes para a maioria das plantas. Os cientistas montaram uma série de experimentos para entender como essa planta sobrevive e prospera sob condições tão variáveis. Nesta época do ano, o Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, tem um charme a mais. O colorido dos IPs, que já virou uma marca da cidade. É impossível passar por algum e não se render a tanta beleza. Vamos ver. Na capital dos IPs, o Rosa é o responsável por abrir a temporada de cores, que enfeitam as ruas e calçadas da cidade. Impossível ficar indiferente a tanta exuberância. A gente mora aqui perto, eu estou indo dar uma pedalada e a gente parou aqui. As fotos do IP Rosa, que estão combinandinho com a bike, com a leg e tênis da Cleice, com certeza já tem destino certo. Meu Instagram, sempre posto ali. E as redes sociais estão recheadas com fotos dos IPs tiradas em diferentes pontos da cidade. E quando o vento é mais intenso, as flores caem formando um lindo tapete. Um charme a mais. Em Campo Grande, foram identificadas 10 espécies de IPs, sendo duas exóticas e 8 nativas. E esta variedade permite uma floração sequencial, mantendo a disponibilidade de alimentos para os polinizadores por mais tempo. Um grupo de espécies, que são os IPs, que florescem, que produzem muitas flores e que tem uma floração sequencial, ou seja, uma espécie começa, termina e vai a outra. Isso é muito importante nesse período em que há menos flores disponíveis para as abelhas e para outros bichos. Enquanto os humanos apreciam a estética, a sombra e o frescor proporcionados pela arborização, as abelhas e os beija-flores aproveitam. Tanto benefício para a população de dar a questão da visual, deixa menos quente o ambiente, mas também para os animais, pensar que você vai manter uma fauna de polinizadores, que são também polinizadores de outras espécies, inclusive em regiões, em áreas nativas. As abelhas grandes, as mamangavas, elas são polinizadores de outras espécies vegetais e de várias culturas, incluindo, por exemplo, o maracujá. O maracujá, várias espécies de tomates, então, assim, são super importantes para os IPs e para outras espécies. Recuperar o interesse das crianças pela leitura depois da pandemia. Esse é o principal objetivo de um projeto voltado para alunos do ensino fundamental. Atenção, senhores leitores. Quem lê, viaja. É uma viagem a jato. O Eduardo, de seis aninhos, já sabe disso. A gente pode descobrir, assim, as coisas, saber o que a gente está fazendo. Esses aviões representam a descoberta de novos lugares. É justamente o que a leitura proporciona. Eu gosto de ver as figurinhas. Esta escola particular no bairro Vilas Boas, em Campo Grande, percebeu que muitos alunos estavam com dificuldade de leitura. O livro desperta essa sensação de estar viajando. Você não precisa sair de um lugar para conhecer novos lugares. Você tem, através do livro e da imaginação, essa possibilidade de conhecer novos lugares e, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a aprendizagem, a leitura vai sendo desenvolvida. A pedagoga Camila virou a comissária de bordo para servir os passageiros da escola com vários livros. Isso tem tudo a ver com a pandemia. Na verdade, nós sentimos essa defasagem com os alunos maiores, os alunos de terceiro e quarto ano. E para que agora, daqui para frente, a gente não sinta mais essa dificuldade na leitura com as crianças, nós começamos do começo, que é na alfabetização, no primeiro ano, esse projeto da leitura. Como essa viagem é longa, os alunos vão registrar em um passaporte todos os livros que eles lerem até o final deste ano. E quando chegar em dezembro, a viagem continua. Um outro passaporte que a gente vai mandar fazer com os livrozinhos, com a capa de cada livrinho que eles leram durante o ano todo. O projeto envolve só os alunos do primeiro ano, que adoraram a ideia. Eu imagino bastante coisas assim. Quando eu começo a ler, eu vou pensando nas coisas assim. Como que seria se eu estivesse lá no negócio? Nossa, é muita coisa para falar, mas eu não tenho toda saliva assim, não. E a Camila vestiu até roupa de piloto. Está prontinha para viajar pelo mundo da leitura. E agora você vai ver tesouros de um naufrágio que foram revelados na Colômbia. Acompanhe as belas imagens. Lingotes de ouro, vasilhas floridas, espadas, canhões. A Colômbia revelou imagens inéditas do Galeão San José, que naufragou há três séculos no Caribe, carregando um grande tesouro. Um veículo teleguiado e equipamentos de gravação de alta tecnologia permitiram chegar a quase mil metros de profundidade. O aparelho se aproximou com precisão dos recantos do navio e gravou imagens de alta definição para comprovar o estado dos destroços. O governo colombiano divulgou esta semana vídeos e fotos de canhões de ferro, vasilhas de cerâmica e porcelana, potes e peças em ouro. No leito marinho também pode-se distinguir parte da proa do navio, envolta em algas e conchas. Os especialistas também identificaram vários canhões, alguns produzidos em Sevilha e outros em Cádiz, em 1655. O almirante Gabriel Pérez, comandante da Marinha, assegurou que o tesouro não foi saqueado nem sofreu alterações desde que foi descoberta em 2015. A nau-capitânia Galeão San José foi afundada por um tiro de canhão inglês durante a Batalha de Baru em 1708, segundo crônicas da época que davam conta de sua valiosa carga. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens dessa edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri